Fala galera, bem-vindos a mais um Dicas Flash, que hoje nós elencamos três erros dos eletricistas iniciantes. Pois é, os três principais erros que a gente comete no início da carreira. E olha, desses erros aqui eu vou ser sincero, eu mesmo já cometi os três. Então você fica ligado no Dicas Flash de hoje, porque tá show de bola. Vamos lá, hein? Então galera, primeiro erro aqui que eu tenho pra listar, primeira coisa, ninguém vai me julgar pedra aí não. Não vem com essa não, porque com certeza, algum desses três erros aqui, você como eletricista iniciante, já cometeu sim. Então ó, primeiro erro e muito comum da gente encontrar nas instalações aí ó, ponte nos disjuntores, né? Fazer esse jumper aqui, dá uma olhada na outra câmera aqui o detalhamento, olha. Aqui nós temos um disjuntor do qual a gente fez o jumper com cabo. Gente, não é interessante de forma alguma você fazer jumper com cabo. Por quê? Pode tá chegando um cabo 10mm aqui, pode ter um disjuntor pra chuveiro aqui ó. Então, quem usar cabo de 2,5, acontece muito profissional aí, muito eletricista, ou até mesmo pedreiro que mexe, muita gente que não entende tanto da elétrica. No começo, eles acabam colocando um cabo de seção inferior, tá? Então, esse cabo aqui vai tá sobrecarregado e com o tempo ele pega fogo. Então, não é interessante você fazer jampeamento, você fazer ponte entre disjuntores. O jeito certo, olha aqui ó, é isso aqui ó, você usar um barramento tipo pente. Dá uma olhadinha na outra câmera, olha. Aqui nós temos também o mesmo número de disjuntores, são todos disjuntores monopolares. E aqui eu usei ó, um barramento monofásico. Então, eu tenho aqui todos os dentes, cada dente entra dentro de um disjuntor desse. E aqui eu tenho ó, uma proteção para circuitos reservas também, com esse isolador aqui, tá bom? Então, gente, o interessante é que você faça sempre uso de barramento monofásico, barramento pente para essas fases aqui, tá bom? Então, vamos lá falar do segundo erro. Segundo erro é essa tomadinha aqui. Vocês estão vendo a tomada dupla, certo? Mas olha atrás dela, que gambiarra. Pois é, dá uma olhada aqui na outra câmera, ó. Essa tomada dupla aqui é muito comum. Eu mesmo já encontrei isso aqui na instalação e eu mesmo já fiz isso, pelo amor de Deus. Mas olha, é verdade, galera. Quando a gente está iniciando, a gente não sabe muito as técnicas. Então, a gente acaba errando. Nesse caso aqui, ó, o profissional acabou pegando o cabo 2,5 e dividindo ele no meio, ligando a fase de uma tomada e a fase de outra dessa forma aqui, ó. A gente sabe que é proibido usarmos, né, cabo desencapado para partes condutivas, né? A NBR 5410 proíbe isso. Então, o cabo tem que ser isolado. Como é que a gente corrige isso, ó? Duas formas de ligar a tomada dupla. A primeira é com a emenda de derivação. Dá uma olhadinha na outra câmera aqui, ó. Que você está usando aqui um conector ou até a fita isolante, uma emenda de derivação mesmo aqui, ó. Então, você tem um conector e o cabo chega e deriva uma para cada tomada. Que é o aterramento, o neutro a mesma coisa, que é o que vocês estão vendo. Então, não tem problema nenhum. Dessa forma aqui é a forma mais segura. Usando esses conectores aqui, ó, você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado na hora de colocar dentro da caixinha, né? Você tem que juntar todos os cabos aqui, ó. Fazer uma instalação mais apertadinha, mas ele, ó, cabe tudo dentro da caixinha. Os terminais de isolação estão aqui, né? Os terminais tipo pino, né? O tubular. Então, fica a instalação mais firme. Outra opção para a tomada dupla é você fazer uma ponte aí. Nesse caso, já pode fazer uma ponte, tá? Um jumper com cabo de mesma seção, levando daqui para cá e você alimenta a soma tomada. Afinal, a tomada tem, ó, dois buraquinhos, né? Tem dois espaços para colocar cabo. Então, isso aqui é uma forma de estar conectando essas tomadas da forma correta, tá? Do jeito certo, beleza? Vamos lá para o nosso terceiro erro. Bom, galera, o terceiro erro, ele é épico, né? Isso aqui acontece demais. Aqui eu tenho um chuveiro e aqui eu tenho o maior problema desse chuveiro, ó. Dá uma olhada na outra câmera. Aterrar o chuveiro através do neutro, né? Que nem vocês estão vendo aqui, ó. Aterrar. Você ligar o verdinho do chuveiro no neutro. Muita gente faz isso. Galera, eu tenho um vídeo aqui que explica sobre isso, né? Você não pode estar aterrando nenhum equipamento elétrico através do neutro, tá? O aterramento TNC, ele se restringe ao quadro de distribuição e para condutores com seção igual ou superior a 10 milímetros. Aqui do lado, dá o link desse vídeo para você estar vendo quando pode ligar o terra junto com o neutro. A gente já explicou isso. Então, gente, ó, isso aqui, ó, não pode de jeito nenhum aterrar o verdinho do chuveiro no neutro. O certo aqui é passar um condutor de aterramento e lá no quadro, você interligar junto ao neutro, se o cabo for superior a 10 milímetros. Se não for, tem que levar e fazer um aterramento para o chuveiro, beleza? Para você que viu essa dica, eu tenho um convite muito especial. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link de uma aula gratuita em que eu ensino como fazer uma instalação elétrica completa, do zero, com facilidade, mesmo que você ainda não seja um eletricista profissional. Grande abraço e até mais!